A 1150 Produções é uma agência de audiovisual completa. Saúde, negócio, culinária, turismo, artes e entretenimento, educação, política. 1150 Produções, audiovisual, design e publicidade. Com 16 unidades em todo o Piauí, a RR Contas traz diversas soluções e resultados para a sua empresa. São mais de 25 anos de experiência e com trabalho de excelência. A RR Contas é o primeiro grupo contábil no Piauí a receber o Certificado de Gestão de Qualidade ISO 9001. Agende um atendimento e conheça as possibilidades de poder fazer a sua empresa ir além. RR Contas, a parceria certa para você e sua empresa. Os novos tempos estão batendo a sua porta, te convidando para seguir com foco nos seus objetivos. Então, viva esse chamado daquele jeito que só você sabe fazer. Com muita alegria, um pouco de ousadia e renovação. É assim que começamos o nosso programa de hoje, te convidando para um bate-papo sobre o papel do administrador no setor público, com Leonardo Fialho. Vamos falar sobre a importância de construir bons relacionamentos interpessoais no trabalho com a consultora e treinadora empresarial Ana Lúcia Silva. E ainda teremos a participação de André Paixão em uma conversa sobre a importância do CNPJ para pequenos negócios. Olha, nosso programa é isso. Contribuição genuína para você que nos assiste do começo ao fim. Vamos nessa! Vamos lá! Um oferecimento do CRA Piauí, Conselho Regional de Administração IRR Contas O papel do administrador na gestão pública para falar sobre esse assunto, tenho o prazer de receber Leonardo Fialho. Tudo bem, Leonardo? Tudo bom, prazer é todo meu. Leonardo, só falar aqui um pouco do seu currículo. Você é conselheiro e coordenador da Comissão de Gestão Pública do CRA Piauí, pós-graduado em Gestão de Políticas Públicas e Ciência Política. Então, pra mim, você é uma autoridade no assunto e eu tenho certeza que pra quem nos assiste também, falar sobre os desafios da gestão de alta performance no público hoje pra você. Qual o seu ponto de vista? Hoje, o desafio do administrador público, ele é enorme, né? Desde o momento que você chega no seu local de trabalho até o momento que você tá retornando pra casa, né? E aí o papel do administrador é justamente esse. Controlar desde o tempo os mecanismos, processos, burocracia, porque na gestão pública é isso, né? É o dia a dia, é o resultado e aí o administrador tem papel fundamental nesse processo. Inclusive, recentemente os administradores tiveram uma conquista, aliás, o Piauí partiu na frente, né? E ter aprovado a lei do piso salarial da categoria. Fala um pouco pra gente dessa conquista. Eu, particularmente, tenho muito orgulho de ter feito parte, de ter iniciado essa luta, né? Dentro da nossa gestão enquanto C.R.A., a gente ter comprado essa briga. E assim, hoje nós somos o primeiro estado do Brasil a ter o piso salarial do administrador. Do administrador, do tecnólogo e do técnico em administração. O que é isso? É você ter a função do administrador no seu contra-cheque, no seu instrumento ali, né? De recebimento dos seus proventos e ter o direito de exigir, né? Digamos assim, eu tenho um teto mínimo em que eu possa receber. Eu sou administrador, eu tenho que receber no mínimo R$3.500,00 como provento. Do mesmo jeito é o técnico. O técnico hoje, ele tem o direito de receber no mínimo R$1.750,00 como salário. Isso é um direito muito bem protegido e fiscalizado pelo conselho. Sim, com certeza, com certeza. O conselho, a partir de agora, tem o poder, né? Embasado por uma lei aprovada pelo governo estadual, né? De fiscalizar e acompanhar as repartições, os órgãos, para que seja cumprida a lei. Essa é uma conquista que, eu pergunto a você, para 2023 vai fazer uma diferença, assim, na presença do administrador, até como validação da categoria do profissional? Ah, com certeza. Com certeza. No mercado de trabalho faz uma diferença enorme. Perfeito. E voltando aqui para o tema dos desafios da gestão pública, eu pergunto a você, quais competências a gente, hoje, o administrador, ele precisa ter para fazer uma perfeita gestão, do seu ponto de vista? Acho que, primeiro assim, ele tem que justamente ter a qualificação, né? Ele tem que gostar do que faz. O setor público, hoje, não é para qualquer pessoa. É um campo que o nome, ele já, quem conhece, já sabe. Ele tem ali as suas nuances, né? As suas particularidades, né? E a burocracia, né? Que é uma coisa que reina dentro da gestão pública. E a burocracia, muita gente confunde. Acha que é uma coisa ruim. Quando a gente fala de burocracia, as pessoas já colocam que é uma coisa ruim. Não é. A burocracia, ela é necessária dentro da gestão pública, porque ali tem todo um controle do dinheiro público. Então, se você não tiver um trâmite de um processo, não tiver a maneira correta de chegar até o resultado, né? Desde abrir um processo de pagamento, por exemplo, até o recebimento por parte de uma empresa, de um ente público. Se não tiver o controle devido, isso pode acarretar processos lá na frente. Aí, eu aproveito a sua fala de burocracia e pergunto. Hoje, com tantas tecnologias e metodologias ágeis, por exemplo, método Scrum, diversos, se a gente for falar aqui, o administrador, ele consegue facilitar o caminho? Ou ele consegue, eticamente, abrir mais espaços para que as coisas possam fluir melhor? Está na competência do administrador desenvolver isso também? Com certeza. Eu costumo dizer muito nas minhas falas e palestras, conversas, que o administrador, hoje, ele tem que caminhar para o desenvolvimento da tecnologia. Hoje, dentro da gestão pública, se vende muito isso, né? Se coloca muito isso. A gente não pode mais estar atrelado a uma pilha de papel e achar que aquilo ali é bonito, é correto. A gente tem que acompanhar o crescimento da tecnologia. Hoje, não se fala mais, ou não se deve mais falar, em papel, em trâmite de processo através do físico na gestão pública. Hoje, a maioria, eu acho que quase na sua totalidade, a tendência é digitalizar, digital, todo trâmite de um processo. E eu acho que é o correto. Até mais seguro. É, com certeza. E quem ainda não está no digital sofre com isso, não é isso? Sofre, com certeza. Você imagina você ter um processo de mil páginas e a tendência é crescer, porque quando se trata de burocracia mesmo dentro da gestão pública, às vezes você vai juntando, vai precisando. Até os órgãos judiciais exigem que você junte documentos e aí vai crescendo. Os anexos ficam terríveis, né? Quando você para para analisar um processo de mil páginas, imagina. Então, deixa eu te pedir algumas dicas para os administradores aqui no nosso domingo que estão nos assistindo. Quais seriam as dicas para fazer uma gestão perfeita? A dica que eu dou, que eu coloco, é qualificação. Não tem coisa melhor do que você se qualificar dentro da área que você gosta. Certo? Eu acho que o crescimento profissional, ele passa por aí. Seja algum curso na sua área, uma pós-graduação, mestrado, doutorado, ou um curso ali no seu trabalho. Mas eu acho que tem que ter, acho que o ponto-chave principal é a qualificação profissional. Ok. Leonardo, muito obrigado por ter a vida. Obrigado a você. Valeu. Pessoal, vamos para o intervalo comercial e a gente volta rapidinho. Com 16 unidades em todo o Piauí, a RR Contas traz diversas soluções e resultados para a sua empresa. São mais de 25 anos de experiência e com trabalho de excelência. A RR Contas é o primeiro grupo contábil no Piauí a receber o Certificado de Gestão de Qualidade ISO 9001. Agende um atendimento e conheça as possibilidades de poder fazer a sua empresa ir além. RR Contas. A parceria certa para você e sua empresa. A 11h50 Produções é uma agência de audiovisual completa. Saúde, negócio, culinária, turismo, artes e entretenimento, educação, política. 11h50 Produções. Audiovisual, design e publicidade. A importância de se construir bons relacionamentos no ambiente de trabalho. É um assunto muito bacana de se conversar aqui com a especialista Ana Lúcia Silva. Tudo bem, Ana Lúcia? Tudo bem, Alencar. É um prazer estar aqui com você trazendo esse tema que está tão em alta no mercado de trabalho. As relações interpessoais no trabalho. Prazer é nosso. E eu começo te perguntando, Ana Lúcia, quais são os desafios hoje de se manter as boas relações interpessoais no trabalho? Bem, Alencar, a gente sabe que passamos a maioria do nosso tempo no local de trabalho. São oito horas. Então, precisamos ter boas relações no trabalho. Pra que a gente aumente a nossa produtividade. Certo? As empresas estão prezando muito hoje por essas habilidades humanas. Quem se relaciona melhor no trabalho, tem melhor liderança. Trabalha melhor em equipe. E até conquista e fideliza o cliente. Que é isso o objetivo das empresas. Sim, trabalha muito. Quem se relaciona bem, conquista o engajamento. Seja do cliente interno ou do cliente externo. Não é isso? Exatamente. E pra ter essa relação pessoal no trabalho, é preciso ter empatia com o colega do trabalho. Se colocar no local do colega. É preciso ter uma comunicação assistiva. E isso não é só falar. É também ouvir o colega. Certo? É preciso ter ética também. Isso é muito importante no ambiente de trabalho. Tudo isso gera bons relacionamentos interpessoais no trabalho. A minha pergunta é sobre produtividade. Você acredita que você está falando dessas qualidades? E você acredita que isso também afeta na produtividade diretamente? Com certeza. Quando eu tenho um ambiente de trabalho, um clima organizacional bom. Quando eu me relaciono bem com os meus colegas de trabalho, eu consigo produzir melhor. Imagina eu estar em um ambiente de trabalho que eu não me comunico bem com as pessoas. Que eu não me sinto bem em estar presente com as pessoas. Isso com certeza vai afetar na minha produtividade e até na minha qualidade de vida. Então você acredita que as empresas devem olhar com mais cuidado para o relacionamento do time? Com certeza. E até apostar em treinamentos de engajamentos? Com certeza. Cuidar do capital humano da empresa, investindo em treinamentos, em desenvolvimento de líderes. Porque a liderança também é responsável por essa relação interpessoal. Afinal de contas, ela lidera a equipe, ela comanda a equipe. E ela proporciona esse clima organizacional bom. Mas os líderes, Ana Lúcia, será que vocês estão preparados assim? Eu pergunto no ponto de vista de às vezes se mostrar um pouco vulnerável por chamar um funcionário para conversar, abrir os problemas. Você acha que os líderes de hoje estão preparados para motivar esses relacionamentos? Olha, Alencar, o mercado vem mudando muito. E hoje você demonstrar essa vulnerabilidade, ela passa uma confiança de que você é um líder e que você é um ser humano como eu. E aí o colaborador já não tem medo de chegar no líder para conversar. Porque ele sabe que você é um ser humano como ele. Isso é muito importante. Você ser um líder flexível, que escuta a sua equipe. Você que é líder, que está nos assistindo, sabe que existem pontos de vista diferentes. A gente não está trazendo aqui o certo ou o errado. A gente está trazendo o ponto de vista da especialista da Ana Lúcia. Você que pega até um pouco do seu currículo que é consultor empresarial, treinadora, palestrante, especialista em pessoas, professora de pós-graduação, enfim. E é isso que eu queria dizer, que às vezes o líder, ele pode, ou o liderado pode achar que seja uma fraqueza, mas na verdade é uma grande fortaleza do líder se mostrar, não no mesmo nível, mas na sinergia com o seu funcionário, com o seu liderado. Exatamente. E hoje se procura nos líderes, principalmente, as habilidades humanas. Saber lidar com pessoas, saber gerir pessoas. Eu também trabalho com recrutamento e seleção e eu sempre procuro perceber essas habilidades humanas. Saber lidar com pessoas. Habilidades humanas, a gente pensa muito sobre o ponto de vista de que a pessoa tem que chegar pronta dentro da empresa para acertar ou ela pode, em algum momento, desenvolver com outros que já estão ali. As habilidades, elas são desenvolvidas. E isso a partir de treinamento, de mentorias. Fazemos também perfil de análise comportamental. Identificamos quais são as habilidades que você tem que desenvolver. Por exemplo, eu quero ser um líder. Eu faço uma análise comportamental, uma análise do seu perfil comportamental. E eu vou identificar quais são as habilidades que você precisa desenvolver para estar na liderança. Isso é capaz de ser desenvolvido durante a mentoria. Perfeito. Bem, outra coisa que eu tenho curiosidade, Ana Lúcia, sobre o relacionamento interpessoal. Rádio peão. É muito bacana, né? Rádio peão. Brincadeira. Eu falo assim na linguagem popular, mas a comunicação interna, quando ela tem, quando ela falha, que ela tem ruídos, ela atrapalha bastante. Atrapalha bastante essa comunicação. Essa comunicação deve ser assistiva, tá? E isso deve partir dos líderes, de ter uma comunicação assistiva com a sua equipe. Criar essa cultura dentro da empresa, de ter uma comunicação assistiva com a sua equipe. Para que não haja ruídos mal entendidos. Tá, mas me fala um pouco sobre essa comunicação assistiva. Porque acertar em que ponto, né? Seria mais clara? Seria falar sobre... No caso de passar, ah, eu vou passar uma informação para a minha equipe. Passar de forma clara, de forma objetiva. Confirmar se a equipe entendeu realmente. E depois ter um feedback do que foi feito, se eles entenderam, se fizeram da forma que foi passada. Isso é ter uma comunicação assistiva. Tá, e você hoje, como consultora, que visita empresas diferentes, né? Que trabalha em empresas de diversos segmentos. O que você consegue enxergar hoje dos liderados? Se eles estão recebendo bem as informações que vêm da liderança. E se você puder fazer um contraponto também de como que a liderança comunica com os liderados hoje. O que você enxerga hoje no mercado? Pronto, olha, os líderes, eles estão se comunicando cada vez mais de forma assertiva. O mercado está cobrando isso dos líderes, certo? Nós temos treinamentos voltados para a liderança exatamente para isso. Para que eles se comuniquem bem com a sua equipe. A comunicação assistiva é importante dentro da empresa, certo? Dentro das empresas que eu faço consultoria, a gente identifica alguns pontos onde o erro é justamente a comunicação. E a gente faz treinamentos nesse sentido e a gente vê a partir dos treinamentos que eles conseguem se comunicar e conseguem aumentar a produtividade e até os relacionamentos. Por conta dessa comunicação assistiva. Mas o líder tem que ser o modelo a ser seguido, por exemplo? Sim, o líder tem que ser aquele que dá o exemplo, certo? Tem que começar a dar liderança. E relacionamento interpessoal envolve muita parte ética? Às vezes o que é muito bom para um não é tão bom para o todo? Como que você vê pelo ponto de vista ético? Eu vejo que a ética tem que ser seguida de acordo com as normas da empresa, certo? É muito importante você ser ético, você ter respeito pelo seu colega. E o líder tem que ser mais ético ainda, tá? E aí muito se fala em tratar as pessoas como você gostaria de ser tratada. Mas na realidade você tem que tratar a pessoa como ela quer ser tratada. Às vezes eu quero ser tratada de uma forma, mas você já gosta de ser tratada de outra. E no ambiente de trabalho é muito importante ter ética. Tratar todo mundo com ética, a questão dos ruídos, das fofocas, das conversinhas paralelas. Ter ética no trabalho é essencial para ter boas relações interpessoais. E você está nos trazendo a mensagem de que para se ter bons relacionamentos interpessoais é muito bacana se pôr no lugar do outro de forma direta. Exatamente, ter empatia. É isso aí, muito obrigado por tua vinda. Eu que agradeço, Alicardo. Obrigado, volte mais vezes. Obrigada a você, com certeza. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta rapidinho. Com 16 unidades em todo o Piauí, a RR Contas traz diversas soluções e resultados para a sua empresa. São mais de 25 anos de experiência e com trabalho de excelência. A RR Contas é o primeiro grupo contábil no Piauí a receber o Certificado de Gestão de Qualidade ISO 9001. Agende um atendimento e conheça as possibilidades de poder fazer a sua empresa ir além. RR Contas, a parceria certa para você e sua empresa. A 1150 Produções é uma agência de audiovisual completa. Saúde, negócio, culinária, turismo, artes e entretenimento, educação, política. 1150 Produções, audiovisual, design e publicidade. Respondendo a uma dúvida de uma telespectadora nas nossas redes sociais sobre a importância de se construir um CNPJ, de formalizar a sua empresa, nós convidamos aqui o especialista André Paixão. Tudo bem, André? Prazer, tudo ótimo. Prazer, é nosso te receber aqui. O André, ele é contador MBA em Auditoria, Perícia e Gerência Contábil, palestrante, empresário com mais de 15 anos, ajudando empresas a crescerem, coordenador de desenvolvimento e expansão do Sinticom e um monte de outras coisas que você vai nos falar, tá? André, queria te perguntar, por que é importante formalizar a empresa, principalmente para os pequenos empreendedores? Bom, um CNPJ, formalizar uma empresa significa ter um CNPJ, ter uma empresa aberta, ok? E a importância disso é crescimento. Você só consegue crescer a sua empresa e o seu negócio se você formalizar. Se você não formalizar, ficar trabalhando sempre com CPF, de qualquer modo, ou fazendo venda de produtos ou vendendo serviços, se estiver no CPF, não cresce. E quando eu falei da sua formação e um monte de outras coisas que você vai nos falar, eu quis dizer que você é contador de formação e, às vezes, o empreendedor, ele delega ao contador a responsabilidade ali de fazer a construção, a formalização da empresa dele. Isso é perigoso, certo ponto, André? Na verdade, é um erro. O empreendedor que tiver com o pensamento de delegar essa função para um contador ou de confiar essa função em deixar o seu negócio em mãos de um contador para que ele cresça, ele está cometendo um erro. Um negócio para que ele desenvolva e cresça, ele precisa da energia do dono, da energia positiva do dono. Então, se o dono não desempenha o papel que é tomar a frente do seu negócio, não cresce. Inclusive, alguns empreendedores, quando vão abrir empresa, ele não tem certeza sobre o que Nike vai colocar o seu negócio. Explica para a gente como é que funciona essa, como escolher esse KINAI. Fala o que é o KINAI e como... Bom, o KINAI é o Código Nacional de Atividade Econômica. É o que vai determinar qual atividade que sua empresa vai desenvolver. Se será uma empresa prestadora de serviço, se será um mini mercado, se será um pet shop, qual atividade que vai ser a sua empresa. É o KINAI que vai desempenhar isso. E isso precisa ser bem definido, pois ele impacta diretamente na tributação da empresa. E ocorrendo a escolha do KINAI errado, vai pagar imposto errado a mais. E por que as pessoas devem formalizar seus negócios? Bom, a partir do momento que você tem um negócio formalizado, você consegue, por exemplo, quebrar uma barreira, que é a barreira de separar o financeiro pessoal do financeiro da empresa. Quando você consegue quebrar essa barreira, que não é fácil, é muito difícil. Às vezes a gente tem o pensamento de que é algo bem fácil fazer essa divisão, mas não é. Aquele pequeno empresário que está diretamente ligado à empresa, à atividade, ele tem esse problema e isso é uma barreira para ele. Quando ele cria o CNPJ, ele vai abrir a mente e vai conseguir fazer isso bem melhor. Ele poderá criar, por exemplo, uma conta pessoa jurídica e separar tudo por lá. Criar uma gestão financeira para a empresa dele dentro do CNPJ. E conseguir definir um prolabore, que é o salário do sócio. Fazendo isso, ele consegue tomar um outro rumo para a empresa dele, direcionar a empresa dele para um crescimento. Então vamos falar para as pessoas que estão nos assistindo aqui, qual seria o passo a passo de abrir o CNPJ até responder na nossa telespectadora. Para abrir um CNPJ é algo... Antes, no passado, era muito mais complexo que hoje. Eu vou resumir um pouco, mas ele é um processo que percorre prefeitura, inicia pela prefeitura. Ele passa por um processo de construção de um contrato social, onde vai conter as clausas que vão definir as atividades da empresa, endereço, nome de fantasia, razão social, definir capital social. Depois disso, ele vai ser autenticado na junta comercial. A junta comercial vai autorizar aquela empresa para funcionar, liberando também a análise hoje, sendo feita pela junta comercial, juntamente com a Receita Federal, o número do CNPJ, onde vai sair aquele cartãozinho do CNPJ que toda empresa tem hoje. E os benefícios são muitos, emitir nota fiscal a partir de ter o CNPJ, contratar fornecedores, que tem fornecedores que só vendem para quem... Com desconto até, com preços melhores, sim. Negociações com banco. Negociações com banco, empréstimos, condições especiais com fornecedores, você pode solicitar maquininhas de cartão de crédito para a empresa... Participar de licitações de governo. Participar de licitações de governo. Um ponto principal que é separar a finança da pessoa física da pessoa jurídica. E ele tem N vantagens. E uma outra principal para não esquecermos, admitir pessoas, colaboradores. Quando você está com o CPF, você não consegue admitir quantas pessoas você precisa para o seu negócio crescer. Além de pagar imposto muito mais alto também, trabalhando com o CPF. E com a empresa, é bem diferente, porque a economia tributária é muito grande. Exemplificando, uma pessoa que presta serviços com o CPF, que fatura R$10 mil por mês, fazendo uma venda de um produto, ele vai pagar em torno de 27,5% de imposto de renda lá no próximo ano, quando for declarar, do ano que ele presta o serviço. E se ele estiver com o CNPJ, ele vai pagar inicialmente 6%. Então, é uma economia tributária. Total. Não há desvantagens nenhuma em constituir um negócio. Então, para quem está nos assistindo, qual seria a orientação que você daria aqui ou incentivo para que a pessoa se formalize e crie seu CNPJ para os empreendedores que estão começando? Bom, para quem está iniciando, não iniciar de forma informal, iniciar de forma correta, construindo uma empresa. O pensamento é, se eu iniciar informal com o CPF, eu vou ter dificuldade para crescimento. Se eu iniciar correto, formalizando a minha empresa, eu vou ter um desempenho e um desenvolvimento muito melhor. Incomparável até. Ok. André Paixão, muito obrigado por tua vinda, tá? Eu agradeço, meu amigo. É um prazer estar aqui com você. Prazer todo nosso, tá? É, se você também que assiste o nosso programa e tiver alguma dúvida sobre algum assunto, você fala para a gente lá no direct do nosso Instagram, arroba Conversa Coach, que nós fazemos questão de buscar o especialista para vir aqui responder. Peço que acompanhe a continuidade desse conteúdo e nosso canal do YouTube Conversa Coach, tudo junto. A gente vai ficando por aqui, domingo que vem tem muito mais. Tchau. 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 Um oferecimento. Nossa edição deste domingo terminou e eu volto aqui para trazer um recado super especial. Você conhece o nosso canal oficial do YouTube? Lá você confere todas as edições e muitas conversas inspiradoras que já passaram por aqui. Agora, se quiser levar a nossa equipe para contar um pouco sobre a trajetória da sua empresa, apresentar o seu evento corporativo, ouvir aqui e nos dar uma entrevista, é só enviar uma mensagem ou entrar em contato com a nossa produção através do telefone WhatsApp ou se preferir pelo QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Será um imenso prazer para nós ter você com a gente. Aproveito para desejar-lhe uma semana abençoada para você e família. Nos encontramos semana que vem com muitas novidades aqui na tela da Band Piauí. Tchau. A 1150 Produções é uma agência de audiovisual completa. Saúde, negócio, culinária, turismo, artes e entretenimento, educação, política. 1150 Produções. Audiovisual, design e publicidade.